Salve, salve galera! Eu sou Caio Parra, executor de paraquedismo aqui da Queda Livre e hoje eu tô com uma maluca que veio aqui para você jogar do avião. Cara, é minha passageira. Você que é minha passageira, tudo bem? Sou, tamo junto. Como é que é o seu nome? Cássia. Cássia, eu sou o Caio, vou te jogar do avião e a gente vai cair junto, vambora? Vambora, você falou ainda que é o seu primeiro dia, meu Deus, essa é a minha primeira vez. Tinha uma coisa que a Cássia dá uma voltinha, tá tudo amarradona aí, tá pronto para o salto? Pronta. Já sabe tudo o que precisa fazer? Já sei tudo, prontíssima já. Tá excelente galera, a gente vai subir. Tchau! 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 E aí galera, chegou vivo pra contar a história. Caraca Faço de novo, gente Terra firme É isso aí, galera Você que curtiu, tá sentado aí no sofá Faz que nessa galera, vem pra cá saltar com a gente Queda livre Aê Valeu Aê